Música Oi bonitais, oi bonitinhos, que bem com vocês? Bom gente, hoje eu vim falar sobre Interrike 1 em um bairro de Nova York, né? Eu prefiro Interrike, não sei o que falar sobre o filme. Interheit é um filme que é uma adaptação de um musical da Broadway, feito pelo Lin-Manuel Miranda, que inclusive é o produtor do filme, o diretor é o John Schoen, que é o mesmo que todos dirigidos. E conta a história de uma comunidade latina em Nova Iorque, que é o bairro Washington Heights. E conta a história de um jovem dos naves, que ele é da República Dominicana. E a história ele já é em torno dele tentando voltar para a República Dominicana. E também conta a história de outros jovens. Ele é protagonista, mas também tem a história dos outros jovens. Da Nina, do Benny e da Vanessa, que é o par romântico dos naves, de quem ele gosta. De quem ele gosta mesmo. E também fala um pouco sobre os imigrantes, sobre a imigração, sobre como é a vida dos imigrantes não legalizados. E a história do filme, em primeiro lugar, agora eu vou dar a minha opinião. Mas, por exemplo, eu amei o filme, eu amei. Eu estava muito ensinada para esses shows. Eu achei muito ensinada, na verdade. Porém, o filme é um pouco diferente do musical. E isso, por um lado, até é bom. Porque são duas histórias completamente iguais. Eu até curti isso, deixei muito diferente. Não curti algumas fatos de ter tirado algumas músicas. Ter tirado, né? A mãe da Nina, da Camila. Não gostei muito desses fatos, mas... Tiraram também algumas músicas que eu gostava. Cortou outras músicas, tipo, trocou... Não cortou, mas trocou... Trocou, tipo, uma parte, né? Acrescentou coisa, trocou a letra, né? Deu uma modificada ali na música. Mas, tirando isso, eu curti o filme, claro. Mas, eu também tenho que falar, tipo, assim... É... As músicas... A trilha sonora é muito boa, né? São... Tem as músicas do musical. Acho que... Todas são as músicas do musical. Porém, ali, algumas, como eu disse, né? A letra foi modificada um pouco. A trilha sonora é maravilhosa. As atuações são maravilhosas. Anthony Ramos, maravilhoso. As meninas também, que eu não conheci o trabalho. Elas também são muito boas. A Melissa e a Leslie. O ator do Benny também, eu achei ele muito bom. Não esqueci o nome do ator agora. Mas, ele também é muito bom. O ator... É... O ator do Benny. Ele é muito bom. O ator do Sonho, eu também gosto dele. Que é o Gregory. Todos os atores são bons. São muito... Todos os atores também são muito bons. São muito bons. As atuações. É... O local. O... O cenário. Os cenários também são muito bons. A gente vê uma linha. São bonitos os cenários e tudo. Eu amei. As coreografias também são incríveis. Incríveis. Incríveis por coreografia. É... Talvez... O cenário de figurinos também são os homens ali, mas tem que dizer que o filme é maravilhoso, né? O filme é maravilhoso. Só que, tipo assim, tem umas coisas ali que eu não curti muito, tipo... Não é que eu não curti muito, tipo assim, tinha cenas que eu tava esperando mais, tipo assim, mais, né? Tipo, a cena do baile, do clube, que no musical tem aquela cena que eles tão brigando ali, né? O cenário e o Benny arranjam em confusão. Spoiler! Pra quem não assistiu um musical, que eu acho muito difícil alguém não ter assistido. Porque tem visto o filme, né? É, que ali no musical mesmo, no musical da Broadway, tem aquela cena ali que eles brigam, né? Eles começam a brigar e, tipo, tão esperando umas brigam. Um negócio bem maneiro com o Charles. Eu achei que daria pra eles fazerem ali no filme. Porém, felizmente, não precisa, né? E tal, né? Tudo que a gente quer, a gente pode. Mas, tipo assim, não que essa cena tenha sido ruim. Longe disso, que também foi uma muito boa cena. Também teve inversão ali e tal. A cena da... A cena do Blackout, que eu particularmente achava que daria pra ter feito uma cena mais legal ainda. Aproveitando para filme, daria pra fazer, tipo, um negócio muito maneiro. Muito mais legal do que foi a cena do filme. E... Mas, como eu disse, o filme é muito legal. A história do filme é interessante. Ah! Então, eu tô gostando que eu ia falar. A... Eu... Sinceramente, né? Que a Stephanie Beatriz fez, né? A Rosa. Eu não consegui... Eu, sinceramente, não consegui ver ela como... A Carla. Né? Eu só consegui ver ela como a Rosa. Mas, tipo assim, a Rosa de Brooklyn 99, entendeu? Eu não consegui olhar pra ela e ver a Carla. A personagem que ela fez no filme. Mas... A atuação dela fez, né? Tipo, o livro... Por mais que eu tenha aparecido com o povo, como foi legal as partes que ela... Parecia ali, né? Que era... Bem que você viu o cômico no Cleo dela ali. Tipo... O filme... Ele é muito engraçado. Ele é engraçado. Ó... Ele é maravilhoso. Engraçado. E triste ao mesmo tempo. Porque tinha muitos passos. E eu quase chorei o que faz. Eu não queria chorar, mas eu quase chorei. Porque ele também é bem emocionante. Tipo... Meus passos, né? São muito... Legais. Então, tipo... Meus passos. É... E... Bom... Acho que foi isso que eu tinha pra falar. Ah... Ah... Também... Que eu recomendo... Eu super recomendo vocês assistirem. Tipo... Eu super recomendo esse filme. Super... Super indico, né? Super indico, né? Que ele é maravilhoso. Também indico que vocês assistem o musical. O musical maravilhoso. Como eu disse. Eu amei o filme. Mas o musical tem um lugarzinho especial aqui. O meu coração. Eu, particularmente, prefiro o musical do que o filme. Eu gostei muito do filme. Porém, prefiro o musical do que o filme. E... Não... Por nada, não. Eu não queria. Mas eu tô achando... Não que a história não seja boa e tal. Mas como no final desse ano vai ter Amor, Sublime Amor, né? O remake. Eu tô achando que o Amor, Sublime Amor, se for indicado... Ou tiver alguma indicação no Oscar. Ano que vem. Que se for a mesma indicação que o Interray que tiver. Eu tô achando que o Amor, Sublime Amor vai levar. O Oscar no que vem. E se for pra lá. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Se vai ter indicações ao Oscar. E eu tô torcendo pra Interray que ser. Sinceramente. Eu tô torcendo. Pra que o Anthony entre na categoria de melhor ator. Lá. E eu espero que ele ganhe. Porque ele é maravilhoso. Mas... Amorzinho. Pode ser muito. É... Mas como eu disse. Eu surpreendi o que vocês assistam. Bom, gente. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam. Compartilhem. Comentem. Comentem. Um beijo. Tchau. E até os próximos vídeos.